Alexandre, bom dia. Primeiramente, quero te dar parabéns pelos gols marcados com a camisa do Botafogo. São quatro, o artilheiro do tricolor no Campeonato Brasileiro da Série B. E eu queria que você falasse desse momento. Saiu do Fluminense, veio para Ribeirão Preto. Como foi toda essa adaptação já chegando, fazendo esses gols? Bom dia. É uma fase extraordinária que eu estou vivendo, de sequência de gols. E sair de lá e vir para cá, acho que me adaptei o mais rápido possível. O clube, o elenco me abraçou, então, acho que chegar e mostrar o que sou capaz. Então, é só aproveitar agora essa sequência aí e dar continuidade, né? Graças a Deus. Alexandre, bom dia. À medida que você está ganhando o protagonismo dentro do time do Botafogo, os adversários também estão sabendo. E até na transmissão, os narradores, os comentaristas comentam. Ele está sempre muito marcado. Tem um, dois em cima dele. Queria que você comentasse sobre isso, principalmente na partida contra o Mirasol. Depois que você faz o gol, ficam dois em cima de você. E você precisa dessa assistência lá na frente para continuar fazendo o gol. Quanto à partida do Mirasol mesmo, a gente já sabia que ia ser um jogo bem difícil, né? Uma equipe que estava em primeiro colocado, sem perder em casa. E a gente também estuda os caras, né? E como eles estudam, a gente também. Então, a gente sabia que era uma defesa ali alta, forte. Então, a marcação dobrada mesmo, mas o time ali acertou depois do primeiro tempo. Voltamos mais justinho ali na frente ali. E podemos acertar o último passo para chegar a fazer o gol. Você está percebendo essa tensão individual em você? Sim, estou percebendo sim essa marcação. Mas é trabalhar, né? Para poder sair da marcação ali. Tem a ajuda do Baj, do Vitor. E está sendo fundamental também. Alexandre, bom dia. Em cima também um pouco do que a Karen te perguntou, né? Dessa questão de ser protagonista. Como é que é para a cabeça, né? Porque você vem de temporadas que vinha buscando o seu espaço. Numa outra entrevista sua, você falou que agora você está começando a ter, pela primeira vez, uma sequência de jogos. E virando uma das referências do time, já é o artilheiro da equipe na Série B. A cabeça para isso, né? Para ficar realmente concentrado, para não deixar a euforia tomar conta. E também a questão do seu posicionamento, né? Você chegou aqui como atacante de beirado. No segundo atacante. O Fluminense chegou a jogar até de lateral. E aqui virou o camisa 9 do time. É toda essa transformação do psicológico e também de posicionamento. Como é que você lida com tudo isso? Cara, é uma... Igual eu falei da última vez, né? É um momento que eu nunca tinha vivido antes, de sequência de jogos. É um clube que me deu a oportunidade. Mas é sobre a mente, o psicólogo é... Acho que é sempre estar focado, né? Porque eu sou um cara de muito trabalho. Então, desde novo, sempre trabalhei para quando chegar as oportunidades, aproveitar da melhor forma. Igual lá no Fluminense, eu joguei de lateral também, de atacante, de beirada. Mas acho que é sobre aproveitar a oportunidade. Ter foco também, né? É isso. Alexandre, quando você era colocado ali de lateral, outras posições, você aceitava numa boa? Se o Botafogo precisava, você jogaria também? Ou você já definiu? Falou, não, hoje eu sou o centroavante, sou o homem gol, só jogo dessa forma. E como foi para você também vir para o Ribeirão Preto? Porque tem muitos jogadores, Botafogo, comercial, que buscam jogadores jovens nos clubes grandes. Eles preferem, às vezes, ficarem parados buscando o seu espaço do que virem para o interior. Como foi para você também receber a proposta do Botafogo, falar, não, vou para o Ribeirão Preto, vou buscar o meu espaço lá? Igual quando eu vim para cá, né? Eu falei para o meu empresário que viria como um atacante. Mas, igual eu conversei com o Paulo Gomes também, quando ele chegou, perguntou de que eu jogasse. Eu falei também que eu fazia a lateral, fiz a lateral lá. Lá eu aceitei de boa que era o Diniz, né? Então, um treinador que queria meu bem. Aprendi muita coisa com ele. Mas, quando eu vim para cá, já vim definido que eu ia vir jogar de atacante na minha. E era uma oportunidade que eu não podia perder. Então, queria vir jogar na minha. Agora, graças a Deus, está dando certo. Saindo os gols aí, jogando bem. E é isso, agora é só manter. Então, igual você falou, né? Que muitos preferem ficar. Mas, como eu já vi que eu não ia ter... Já tinha perdido o espaço, né? Estava só treinando, treinando, treinando. Mas, aí quando apareceu, acho que eu não pensei nem duas vezes. Já aceitei, falei que iria vir. E foi a melhor escolha que eu fiz, acho. Alexandre, o que mudou para vocês, a partir do adiamento da última partida, da última rodada, em termos de preparação, de ritmo? O que você acha para essa partida contra a Chape? Deu mais tempo para vocês se prepararem, estudarem o adversário? Ou é uma quebra de ritmo? Como que você enxerga? Não muda nada, né? A gente queria jogar. A vontade de jogar era enorme. Mas, infelizmente, não podia, né? Por causa do ar aí, da queima. Mas, deu tempo de trabalhar, acertar algumas coisas. Estudar mais a Chape. E trabalhar também, né? Trabalhando muito. Trabalhando muito durante a semana. Para chegar lá e fazer um excelente jogo. Alexandre, duas e uma para você, rápidas. O Botafogo anunciou ontem o Pedro Costa, que jogou pela Tom Benz no ano passado, assim como você também passou por lá. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele, pelo tempo que você pode conviver, o quanto que ele pode agregar aqui ao Botafogo na chegada dele. E outra curiosidade, né? O Fluminense pediu a volta do João Neto, que estava no CRB, que precisava. Você está se destacando aqui. Tem algo aí no seu contrato que permite essa volta, caso o Fluminense queira? Sobre o Pedrão, joguei com ele na Tom Benz. É um moleque fundamental, um cara do bem, de excelência e qualidade. Uma contratação muito boa, que vai nos ajudar muito. Vai preencher ali a lateral. E é um moleque fenômeno. Então, vai ajudar a gente bastante. Quando ele falou que ia vir para cá, ele perguntou como é que era, eu falei que era top, a estrutura de Série A, que ele poderia vir de olhos fechados, que ia ajudar a gente demais. E sobre o negócio do contrato da volta do João Neto, o João Neto, joguei com ele, é um moleque que trabalha muito. Foi bem lá no CRB também. pôs de voltar agora. Agora é aproveitar as oportunidades que ele vai ter lá e se destacar também. Não sei, não sei. Alexandre, agora o Botafogo pega um adversário que está atrás dele, que é a Chapecoense. Como é para vocês, jogadores, lidarem com isso? O Botafogo vem ganhando pontos das equipes que estão à frente e perdendo pontos das equipes que estão atrás do Botafogo. O que fazer agora para reverter essa situação? Cara, é um time, a Chapecoense é um time de qualidade, um time bom, e jogar lá sempre é difícil, né? Na Série B não tem jogo fácil, né? Todos os jogos são difíceis. Então a gente sabe da dificuldade que é, temos que chegar lá, lutar, batalhar como sempre, jogar como os guerreiros, que é como a final para a gente. Então temos que pontuar de qualquer jeito, todo ponto é sempre bem-vindo. Então vamos lá para buscar a vitória, buscar o empate, se Deus quiser sair vitorioso.